MÚSICA 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 Estamos na Volgograd Arena, que parece um ninho de pássaro olhando de fora, né Caio? Tem estruturas de metal entrelaçadas. E combina com a região, porque tem um parque enorme aqui em Volgogrado. Já é um dos maiores cartões postais da cidade. MÚSICA Se liga aí na escalação do Senegal. O time vem com duas linhas de quatro. Dois no ataque, um 4-4-2, meio FIFA 94, né Caio? E é um esquema que não traz nada de novo. Pra funcionar bem, tem que ter muita movimentação no meio. E os laterais apoiando com qualidade. MÚSICA Confira aí a escalação da equipe. Time montadinho no 4-5-1, ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, né Caio? Exatamente, Tiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio, com três jogadores, se aproxima bastante da área adversária. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Baumgartlinger. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Desarme na hora exata. Ele já estava dentro da área. Nyang. Kuei. Abriu o jogo na lateral. Nyang. Jiao. Nyang. Buscou a segunda trave. E ela entrou. Gol! Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou para estacionar o carro, perdeu essa. Já era, Caio. Não tem problema, Tiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola, foi tudo perfeito. Mandou onde queria. Alaba. Dragovic. Baumgartlinger. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Cruzou para a confusão no meio da área. Arnaltovic. Arnaltovic. O goleiro defendeu. Bola saiu. Escanteio. Está marcado. Escanteio. Carimbou. Olha a chance. Não acredito. É a chance de enquatar o jogo. Bateu na trava de novo. Jiao. Goiateu. 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 Devolveu rapidinho. Vamos ficar de olho nesse ataque. Estão cercando ele. Está lá. Está marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? cardão amarelo. Cardão amarelo. Precisa tomar mais cuidado agora, hein? Está sem marcação e ele vai avançando. Corte feito. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. existiu, sim. Ele foi, no mínimo, imprudente nesse lance. Bateu para o gol. Longe do gol. Acho que a gente já sabe quem não vai cobrar a próxima falta, Caio. Faltou mais capricho, Tiagão. Ele não pegou tão bem como queria. E o resultado foi esse aí que a gente viu. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer. Ele não está sozinho, não. Que tabelinha para confundir a marcação. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. Alaba. 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 Balmgartlinger. Esse é o Alaba. A bola carimbou o zagueiro. Boiate. Mané. Guê. Vai pintar ataque perigoso. Nyang. Guê. Recuperou dentro da área. Baumgartlinger. Devolveu a bola. Bola. Bola enfiada com o açúcar. Olha o perigo. Mandou o cruzamento para o meio. Tentou tirar de lá, mas não conseguiu. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Tentou. 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 Cainz. Gol. 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 Saiu. Gol de empate. O time estava merecendo, Caio. Estava jogando para empatar, sim. E vou mais além. Se não tirar o pé, pode muito bem virar o jogo. Eles já estavam amassando os caras. Caiu. O gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Sane. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. Alaba. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Coyate. Jiao. Alaba. E aí a zaga fica com ela. Nyang. Mané. Bola enfiada com consciência. Mané. Defendeu o goleiro. Caio Ribeiro. Você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago. Ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Coyate. Mané. Ele recebe ajuda. Sacou. Olha o Mané para aguardar. Pegou o goleiro. Sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. Mané. E ele se manda para o ataque com a bola. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Baumgartlinger. Baumgartlinger. Saiu um, dois. Mané. Vamos ficar de olho nesse ataque. Malmgartlinger. Põe até. Põe. Djam. Recebeu de volta. E já tem gente para ajudar. Buscou a segunda atrás. E aí ele cruzou para o goleiro. Malmgartlinger. Arnautovic. Malmgartlinger. Está sem marcação e ele vai avançando. A lava. Tique e taca para cá e para lá o time vai rodando a bola. E a defesa acabou com a festa. Dragovic. Malmgartlinger. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cruzamento para o meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Coyate. Mané. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Marcação chegou na pressão. A lava. A lava. Malmgartlinger. Vai pintar ataque perigoso. Mandou para o gol. Olha que batida bem colocada. Bem colocada lá no meio da arquibancada. Um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. Restam seis minutos de tempo regulamentar. Malmgartlinger. Vai chegando. Bola enfiada que pode levar perigo. Cruzou para o adversário, mas tem pressão ali. Coyate. Sacou. Mané. Sobrou visão de jogo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Djal. Sacou. Cruzou buscando a primeira trave. Não deu para tirar o perigo dali. Gueye. Gueye. Buscou os companheiros na área. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. E acaba o jogo. Ninguém ganhou nos 90 minutos. Descoupou. Tchau. 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 Tchau.